Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo e deixa o like, beleza? Eu andei pensando e eu acho que você deveria mudar o estilo do seu vídeo, para você ganhar mais seguidores. Vai ter um concurso de Youtube. Eu pensei em inscrever você e tinha que ter pelo menos uns 200 seguidores. Você só tem 40. Acho que eu abandonei o meu canal. Mas se você não ficou sabendo, o Carlos Eduardo vai se inscrever. Ele tem 500 seguidores. Eu não suporto aquele garoto, Carlos Eduardo. Tomara que ele ganhe mesmo esse concurso. Eu não ligo muito. E olha só, não me inscreve, tá? Você lembra daquele dia que eu estava cuidando dos livros da Daniela? Aconteceu uma coisa estranha. Eu acordei no seu sofá. Ah, eu lembro sim, mas eu também lembro que você estava muito cansada e você acabou caindo do sono. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas eu tive um sonho com um fantasma. Pareceu muito um fantasma. Isso mesmo, você teve um sonho. É, você deve ter razão. Bom, então, muito bem. E eu quero dizer que a partir de hoje eu vou cuidar do seu canal. Você está precisando de algumas coisas para o seu espírito. Mas eu vou arrumar. Vou deixar comigo. Tá bom. Então, tchau. Tchau. Ainda muito eu tinha uma casa da minha avó. Agora eu preciso encontrar o cofre. Onde está a pera da lua? O quarto das minhas avós. Se a pera da lua existe, ela só pode estar aqui. Tem que procurar. O que é isso? É aqui. O que é isso? 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 Já desapareceu. Posso sentir o poder da Pela da Lua, já dentro de mim, agora. Olá meus seguidores, hoje eu vou gravar um vídeo de terror para o meu canal aqui no cemitério da minha cidade. Lembrando que eu vou participar do concurso de vídeo, votem em mim. Alô. Alô, Esther. Felipe, você tá com a Pedra da Lua? Mas eu quero que eu tô com a Pedra da Lua. Toma cuidado, não confie em mais ninguém. Não precisa se preocupar, não vou confiar em ninguém. Eu sei disso. Alex colocou guardas por toda a cidade, então toma cuidado. Qualquer bruxo que você lhe procurar pode ser um espião dele. Você tem alguma notícia do Alex, de onde ele possa estar? O Alex anda sumido. Ele deve estar apontando para mim. Eu vou explicar uma cuidado. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Com better-se... O Alex vai me dar o clube. Ele não vai ter os deus. Ele não vai ter um acelite de luz. Ele não vai ter um acelite de luz. Ele não vai ter um acelite de luz. E se você vai morrer de luz está no clube. Tinha alguma coisa errada, foi disse sumiu, foi disse sumiu, isso só pode ser um sonho, eu tenho que acordar. Só pode ser um sonho, eu tenho que acordar. Não, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar. Olá meus seguidores eu estou aqui na casa do meu professor Jailson e eu vim fazer um trabalho da escola e você que não é inscrito no meu canal se inscreva ative o sininho e compartilhe e gente eu também vou participar de um concurso eu preciso que vocês voltem em mim então você é um aluno novo que acabou de chegar de outra cidade sim meu nome é Luiz e onde está o professor Jailson eu não sei onde está o professor já era para ele ter chegado a gente vai ter que esperar será que ele vai demorar muito porque eu tenho uma coisa para fazer você aqui na minha casa e quem é você hora hora então é você o sobrinho do Jailson Ah então ele é o Felipe interessante e onde ele achou essa pedra da lua porque você está interessado na minha pedra da lua ele não vai interessado nisso então por favor deixa a gente faz que a gente vai fazer o trabalho fiquei sabendo que você também vai participar do concurso né sua amiga sala escreveu você que parece que você já não se engosta bom é melhor eu ir mesmo não gosto nem um a pouco do Carlos Eduardo E aí 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 Eu sou o pior que vai ver, agora você vai vir comigo. Me deixe em paz. Me deixe em paz.